Você, essa data querida, que nas pênis cidades, com os santos de vida, cada vez pra você. Você, essa data querida, que nas pênis cidades, com os santos de vida, que nas pênis cidades, e com os santos de vida. Agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o nosso homenageado. Aplausos Aplausos Bom saber mais uma vez, quero te agradecer por ter vindo esse vídeo também e desejar mais feliz com as suas situações e eu quero te agradecer por confiar em nossa empresa e no meu trabalho. Pessoal, uma abração de família na nossa verdadeira.